Olá a todos, aqui é o Marco Antônio, agrometriologista da Rural Clima, e vamos aí para o nosso, nossas atualizações climáticas em parceria com a Baia para esses próximos 15 dias, né, hoje nós estamos aí na semana do dia 24 de, é, 24 de maio, já caminhando aí para o finalzinho do mês, e vamos falar um pouco de como vai ser junho, como vai ser o inverno, e já dar algum panorama aí com relação ao El Niño. Então, os próximos dias, se vocês repararem, volta a chover em praticamente todo o Brasil, depois de um maio bastante seco, por conta daquela massa de ar polar que avançou sobre o Brasil, formando aí uma espécie de bloqueio atmosférico, e aí tivemos aí um período bastante seco aí de quase três semanas, agora, no, nesses últimos dias, né, nessa segunda quinzena, para falar bem a verdade, porque no final de semana uma frente fria entrou, levou chuvas ao sul do Brasil, rompendo o bloqueio, e agora a semana tende a ser seca ainda nesses últimos dias, né, porém na sexta-feira, dia 26, principalmente dia 27, reparem no dia 27, uma nova frente fria estará avançando sobre o sul do Brasil, e essa frente terá envergadura, ou intensidade, ou amplitude, para levar chuvas a grande parte da região sul, ou seja, tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, reparem aqui no norte da Argentina, também com chuvas, e essas chuvas possibilitarão a elevação dos níveis de umidade no solo, favorecendo tanto as culturas de segunda safra, como o milho, bem como também as lavouras de inverno, ou seja, as condições voltam a se regularizar com relação às chuvas, né, e reparem que esse, já no começo da semana que vem, essas chuvas atingem aqui São Paulo, levando também, deixando, elevando os níveis de umidade no solo, e favorecendo tanto as culturas de milho, milho e feijão, né, quanto as hortaliças, e também cana-de-açúcar, café, laranja, entre outras. Chove também no extremo norte, por conta da zona de convergência, e toda essa faixa litorânea do Sudeste continua chovendo, assim como também toda essa faixa litorânea do Sudeste. E aí, essas chuvas também atingem áreas do Cerrado, do Triângulo e Cerrado Mineiro, de Goiás, partes do Mato Grosso, ou seja, as condições agora, para esses próximos 15 dias, né, e pegando aí os primeiros dez dias de junho, voltarão a ser marcados por chuvas mais regulares em praticamente todo o Brasil, e isso manterá uma condição excepcional para o desenvolvimento das alvoras. Não há nenhum risco de frio intenso no Brasil, né, não há nenhum risco de frio intenso, somente. Há um frio normal para essa época do ano, massas de ar polar entrando, nada que possa trazer preocupação. O Sul tem uma onda de frio na semana que vem, que pode levar a uma queda um pouco mais acentuada das temperaturas, ali na virada do mês, mas ela fica mais restrita a metade sul do Rio Grande do Sul. A gente vai falar nisso mais na semana que vem, mas o fato é que não há nenhuma previsão de geada para o Brasil, ou seja, chovendo bem, reparem que o mês de junho está se mostrando com bons volumes de chuvas em toda a região centro-sul do Brasil, pegando aqui São Paulo, apenas essa região aqui, né, mais do centro-oeste, mais do miolão do Brasil, aí não tem como chover, é uma época mais seca, mas olha o que está mostrando já setembro e outubro, já voltando a chover no Brasil, ou seja, as condições começam, voltam a ficar melhores. Nós estamos realmente com o aquecimento das águas no Pacífico, caminhando para um leoninho, mas de fraca a moderada intensidade, não tem esse leoninho de super leoninho, como estão falando, não há essa possibilidade, mas só o fato das águas estarem mais quentes vai fazer com que o outono e inverno seja realmente mais frio, levando chuvas muito mais ao sul, dando plenas condições para o desenvolvimento das lavouras de inverno, ou seja, trigo, aveia, né, serão muito bem beneficiadas e as condições aí de um todo serão realmente excepcionais no Brasil, correr agora em junho, né, esse finalzinho aí de maio, esses últimos dez, essa última semana de maio e o junho muito bem, tá ok? Mas antes de terminar, eu tenho um recado para você, não deixe de entrar na área logada aqui no site AgroBayer Brasil, lá tem conteúdos exclusivos e até mesmo boletins do clima diários, que é divididos por região. Eu todo dia faço, eu e mim aqui, todo dia colocamos lá boletins de clima específicos para cada região, então, só que para você ter esse benefício, você precisa estar cadastrado no programa de fidelidade Impulso Baia. Então, acessa e confira. Um grande abraço a todos e até semana que vem.